вот Cuiabraza Cuiabraza Sabe o que nome é Cuiabá? Eu acho que é do Guarani, né? É. Você não sabe? Não. Eu que eu me lembro que eu estudei aqui um pouquinho. Era do Guarani, um rio, sei lá. Dois rios e aí juntou. Acho que eu me lembro que eu estudei aqui um pouquinho. Gancho de tudo tinha um rio, né? Será que a gente vai passar por aquela avenida que tem aqueles trilhos VLT que nunca fizeram? Nunca terminaram? Ou não? Essa avenida é lá em VG, mas é grande. Que tá com os ferros só... Ah, não! Tem a Fernando Correia. Só que nós não vai passar nela, não. Ela é pra lá. Ah, tá. Tem a Fernando Correia, é verdade. Aquilo lá, a Copa... Não vai passar pelo viaduto que fez aqui a Copa. Fez pra Copa. Viaduto pelo menos terminaram. Terminaram. Terminaram depois ou antes? Depois. Tem que ficar um pouco mais esperto, né? É uma pena a Chapada tá fechada, né? Não, pera, porque lá é bom, cara. Já tem umas pachoeiras lá ainda. Só que tem que ir com um carrinho que não faz trilho, entendeu? Eles que manjam, não, a gente quer as pachoeiras lá, mas... É. Agora, tipo, nós ir assim... Não dá. Porque é pra dentro da mata lá. É, tem que ir respeitar. Nossa, vi uma sucata de um carro muito massa. É. Um carro que, tipo assim, ícone esportivo. Qual? É o Calibra da Chevrolet. É que ele é o carro com um dos melhores coeficientes aerodinâmicos do mundo. Certo? Aí vieram pro Brasil, venderam. Aí... Viam desse destruir, né? É... pecadinho. Ó, mas aqui é bem... Tá servendo. Bem movimentado. É. Tá lá? Vai. Tem que trocar som ali. É. Vixe, até o vidro tá até quebrado. Trocaram aí com a polícia. A gente dá uma olhada na internet. Vixe. Será? Eu acho que sim. Eu vi o trem quebrado, você viu? Eu vi por cima, foi muito rápido. Eu vi que tinha muita viatura aí na frente do banco. Será que tentaram roubar o banco, velho? Assalto? Com certeza, né? Aí eu boto essa história, que é difícil ter assalto pra banco aqui. Eles gostam de assaltar mais a agência do interior. É. Porque não tem efetivo policial suficiente. Não tem quase nada de polícia. Eles citiam a cidade e... Os caras, esses tempos atrás, fizeram barreira na estrada. Eles passaram e fizeram barreira. E quando eles usam as pessoas com escudo humano? Sim, dentro, em cima da caminhonete. Pô, velho, 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 cara. E eles não fazem pro dinheiro, né? Ganância, assim... Não vai numa vida não. E eles dizem, ah, não vai acontecer nada, que não sei o quê. Qualquer. Sempre dá merda. Ô, eu falo pra você, essa vida do crime não dá, velho. Veja, né? Não dá certo. O cara, ele pensa que... Porque, tipo assim, você rouba uma vez, vai dar certo. Aí você vê dinheiro fácil. Você vai querer roubar de novo? Não é nada. Aí nessa, não, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E a maioria das pessoas que roubam, tô sustentando isso, mas... E às vezes é uns caras que eles têm condição de ter uma vida honesta, não é? Ah, mas eu era coitadinho. E não era. Era cara, tipo... Até de família boa. Sim, que tinha um futuro, não vou falar assim. Mulher também, né? Mulher bonita, poxa. De estudar e tal, e tá fazendo... Tá fazendo ladroagem. Isso é o que eu não concordo. Aí tem aquelas... Não é exceção, né? Mas não é errado, mas também... Por rolar... Como supor, uma filha tá chorando, precisando de comida... É, sim, tem esses casos, mas eles roubam coisa, tipo assim, pequena, ou pra alguma comida, assim, no supermercado, né? Agora roubar dinheiro com valor grande, né? Aí é sacanagem, né? Não, mas a gente é ladrão, né? Porque eles sabem que, pô... Ah, mas e os... Aí fala lá, os políticos, né? Mas... Quer dizer que eles façam o que você tem que fazer também, né? Tem que fazer. Mas o maior ladrão, pensando bem, é esses caras aí, que tal? Esses caras vão botar em casa. E nem tem esforço. É complicado, né? Os caras que podiam estudar... Tá a cabeça por uma coisa boa, fica usando pra... Ó, legal! É o que aqui? Aqui é o... Simoel, que eu tô assistindo aí. Moinho, é... É uma padaria bem... Estátua aí. É marrendo moinho. É que a cidade tem cheia de antecedentes geográficos, né? É. Subidas e descidas. Aqui é só assim, mano. Lá no centro é mais ainda, mano. Acho que é difícil ir lá no centro só assim, mano. O VG também é a mesma coisa? Não, o VG ainda é mais, porque o centro de VG é... Não é que é a dor andola, sabe? É bem pouquinho, mas a cidade em si também. Parecido com o Cuiabá, um pouco. É relevo. Altos e baixos. Relevo, depressão, relevo, depressão. Eita, deu uma cantadinha de pneu, hein? Uhum. Pantanal Shopping. Yeah. É um Cyveco. É um Cyveco. É um Cyveco. É um Cyveco. Circo Brodery Brodery Ah, e agora o Circo Naral tá chegando já Lá no centro Mas dá pra ver o morro lá no fundo, né? Tá Aqui é o shopping Pantanal, esse é um dos shoppings, né? Aí tem o Três Américas e o Goiabeiros E tá saindo mais um do lá No Santa Rosa Mais pra lá Não tô num lugar? É Crefito É 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 Grandinho esse shopping É É É É É É É É É A cidade é bem movimentadinha, né? É É Vai 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 Sexta, né? Começa sexta-feira, o movimento já deve estar mais... Olha o tom de calma. Está chegando. Está na localização? Não vou olhar, quando a gente vai lá, a gente chega lá, a gente olha. Olha o C.P.A. Olha o assento do lixo, já chegou ali. Agora tem que ver qual é que é o outro lugar. Felicidade, Fair Comerce, Secretaria da Fazenda. É, vira por aqui não, né? É, acessa a Justiça do Trabalho. Agora é só não sei qual par é que eu nasci. Esse aqui... Esse aqui, esse aqui, esse aqui, né? Esse aqui é pra ele. É, é, é. Parar aqui pra achar a localização. Esse aqui tem prédio pra caralho. Vamos lá, mano. Pera aí. Vamos lá. Vamos lá, mano.